O tempo passa rápido, o verão tá chegando e essa gordura localizada ainda tá aí pra te incomodar. Vamos dar um fim nisso? A doutora Fernanda explica um pouquinho sobre o tratamento de gordura localizada da Fisioforma. Tô aqui dentro da Fisioforma pra te mostrar um pouquinho na prática como funcionam os tratamentos aqui. Pra gordura localizada, por exemplo, é a gordurinha que tá te incomodando? Aquele pneuzinho que não sai de jeito nenhum, já fez dietas, exercícios, eu sei, essa gordurinha específica é difícil mesmo de sair. Mulheres ainda acumulam essa gordurinha no culote, né? Poxa, estraga o visual, você que gosta de usar uma roupa mais justa, mais curta, com esse calorzão, né? Colocar o biquíni, gordurinha localizada, por exemplo, não combina com biquíni, mas tem solução. Eu vou contar um pouquinho pra você, com a ajuda da doutora Fernanda, que já tá aqui do meu lado, toda linda e sorridente. Doutora Fernanda, a Bruna, nosso modelo, que é linda também, já tá aqui fazendo um aparelho que é carro-chefe no tratamento pra gordura localizada, é isso mesmo? Isso mesmo, Lilia. Ele é o Dreamline, ele promove uma contração com torção da musculatura, quebrando as células de gordura. E já na primeira sessão, é possível observar uma redução de 2 a 4 centímetros. Que legal, olha só, você vem até aqui na Fisioforma, faz uma sessão de 20 minutinhos, né doutora? E já tem um ótimo resultado. Olha, a gente aqui é prova que tem gente que já conseguiu perder mais de 4 centímetros na primeira sessão, né doutora? É verdade, é isso mesmo, Lilia. Agora, fora esse daqui, o Dreamline que a gente tá mostrando, a Fisioforma também tem outras tecnologias pra tratar esse problema que é a gordura localizada, né doutora? Temos sim, aqui na Fisioforma nós temos vários aparelhos que tratam a gordura localizada, inclusive temos uma Power Novidade, que trata a gordura localizada, a celulite e a flacidez também, que associa a radiofrequência, laser lipolítico e o vácuo. Nossa, tudo num só aparelho, tudo numa só sessão, você já trata tudo pra ficar lindona. Agora, a consulta é muito importante, né doutora? Na consulta que a gente vai saber direitinho os aparelhos, o número de sessões, né? A consulta é muito importante, porque é nela que nós verificamos quais os equipamentos são necessários para cada caso, o número de sessões e também a frequência com que o cliente virá na clínica. Tá jóia, doutora, obrigada. Olha só, você conheceu mais um pouquinho o tratamento pra gordura localizada aqui da Fisioforma, vale muito a pena você perder esses centímetros aí. De repente você tá até magra, né? Mas tem essa gordurinha que tá te incomodando, pronto, tem tratamento aqui, olha, os mesmos encontrados nas melhores clínicas da Europa. Os melhores equipamentos pertinho de você. Escuta só o depoimento de quem faz tratamento na Fisioforma. O atendimento da clínica é excelente. As meninas são muito carinhosas, elas recebem a gente com muita atenção. É como se fosse uma família, eu posso comparar com uma família. Há pouco tempo que eu estou aqui, mas a impressão que eu tenho é que eu já as conheço há muito tempo. Pois é, gente, já a sua consulta e começa o seu tratamento, hein? Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 362-22-671. São Carlos, 16, 3, 3, 6, 1, 3, 8, 2, 7. Franca, 16, 3, 7, 2, 1, 6, 8, 6, 5. E Araraquara tem também, 16, 3, 3, 9, 7, 9, 6, 7. E Araraquara tem também, 16, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 11, 11 Obrigado.